E aí Peraí mais pô Não deixou jogar não É a 2 aqui ó É a 2 aqui Ele tá em direito o anço aqui E aí Aí ele Aí ele Aí ele Ele tá no meu ping Ele tá no meu ping Aí Tá na janela Primeiro andar o outro Tá na pedra Eu ouvi Fiquei na pedra Deixa eu lutear amigo Isso aí Ah mas GG é easy Coitado do Maxi Gamer Vai arrecado lá Aqui, 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 aqui Oxi Tá todo lagado Oxi Não foi nada Pai Cheguei aqui, hein Sobrou pro time ainda Falou Não tem ideia Segundo andar do ca... do... O último deve estar vindo do curso Correu pra trás do carro pelo momento Entrou aí na frente da casa Ele O vidro dos houses Porra, eu tinha um carro aqui Que vida Uma nova Fala minha Fala minha Fala Um time inteiro ganho, outro time chegando aí atrás Ou um celeiro Fala 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 Afinal Fala Segundo andar do treino Tem um da fazenda Pulou pra casa vermelha tá teve em meio o cara é assim o motivo é isso que você quiser tá meio que o cobrado o cobrador o cobrado o cobrado o cobrado não adiu no ix o cara já tá no eu tenho uma primeira de cima andar tem outro aqui o que é ele que pulou eu comi o que é 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 o bom não é só finalizei 2 caras 2 caras 2 caras no mínimo 2 motos no mínimo na sala secreta Tá mirando, tem a placa na mira aqui Sai dentro, tá doido da direita, eu não vejo Ah, tá bem na árvore, na árvore, na árvore Tá vendo? Mais olho O outro tava pra esquerda aqui, ó, no meu amarelo aqui na montanha Tô chegando na árvore Poxa, caraca, costa aqui, onde é onde? Tô vendo a dessmoke Tá dentro da dessmoke? Ah, não, tem um aqui, já mais de esquerda, no azul O filho da azul? Não Tá lá, tá lá dentro do azul Tchau